Aleluia, independente dos problemas, das circunstâncias, nós vamos seguir Senhor, nós vamos seguir porque o Senhor está conosco Não importa o que aconteça, o Senhor é fiel, aleluia, aleluia, aleluia Essa você conhece, cante pra mim Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir Você vai ver que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando, ele canta Se chorar, chora nos pés do Senhor Tem Jesus como seu consolador Eu sofri Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã Então cante assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Nos braços Vamos, quero ouvir Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixa a cruz Se cair viu ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido por Deus Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito Eu posso desistir Porque vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Vou levar Comigo a minha cruz E se espinhos ferem Eu posso desistir Eu posso desistir Eu posso desistir Para proteger Vem guardado desse jeito Desistir Eu posso desistir Porque vou seguir Porque vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar Os passos de Jesus E Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Ele abre as portas Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para o que nele confia E é caminhar contigo De noite ao de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Vamos, vamos! Com muito louvor 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 E Deus, e Deus, e Deus E Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para o que nele confia Caminhar contigo De noite ao de dia Eca as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Amém.